Ah, tamo ao vivo, graças a Deus! Nossa senhora, quase me mata agora. Pô, galera, me desculpem aí. Nossa senhora, foi! Você tá louca, tão me matando aqui, cara. Apertando ali toda hora no... no transmitir. Bom, tamo ao vivo aí, galera. Me desculpem, hein, a demora aí. Há seis pessoas que estão aí ao vivo nos assistindo. A galera que o Luiz trouxe pra cá pro canal. Vou ver quem tá no chat aqui. O Gênesis Fighting Genio, boa noite, meu caro. Valeu pelo like. O Henrico tá marcando... O Érico, né, tá marcando presença. O Darlene finalmente apareceu aí de novo. Finalmente, hein, Darlene? Parabéns, hein, meu irmão? Porque você sumiu, hein? O Sérgio tá aí também. Então, vamos começar aí, né, cara? Vamos começar aí, né? Primeiro vou apresentar aí o Luiz. Luiz, você é a primeira vez que tá aqui no canal. Mas você já participou lá do meu canal. Lá em 2016, é a primeira vez no canal principal, né? Nós fizemos um podcast, foi do Dreamcast. Foi sensacional. Foi ali que a gente se conheceu, né? Tem um tempão já. 2016 passou voando. É verdade. Luiz é parceiro aí das antigas, né? Luiz agora começou o projetinho dele aí no YouTube. Ele tá vendo quantos postos faz a canoa. Mas fala aí, Luiz. Fala aí, fala aí um pouquinho aí. É, primeiramente, boa noite aí, galera. Valeu pelo convite aí, Nilson. É um prazer aqui estar participando do seu novo canal de live, né? E tamo aí também na luta, né? O Nilson tá sempre participando das minhas lives lá. O canal Titan Game Studios. Só vocês procurarem aí, porque vocês vão ver que das últimas seis, sete lives aí, umas quatro tem o Nilson lá participando. E é isso aí, né, mano? Tamo nessa parceria aí. Faz uns bons anos aí, né? Trocando ideia sobre games e... Se divertindo com a galera aí, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas depois do reclames, reclames do Plim Plim, primeiro, pra me dar uma introdução aqui pra live, né? Galera, hoje nós vamos falar do Resident Evil aí, do primeiro Resident Evil que faz 26 anos. Na verdade, fez ontem, dia 22, 26 anos, né? Que a versão japonesa fez, que é o Biohazado, né? É assim que fala, né? O japonês é... Biohazado. Sim. Porque japonês é engraçado falando em inglês, né, bicho? É verdade. Eu tô lá no canal do Luiz, sempre lá fazendo... Analisando lá os episódios de Shemui lá, né, cara? Do anime que tá... Tá massa, galera. Compareçam lá, depois o Luiz, na final da live, ele fala lá o canal dele lá e nós... Mas, como eu disse, nós vamos falar desse jogão aí que faz 26 anos. Caraca, passa tempo, passa rápido. Passa rápido. Meu Deus do céu. E o... Pera aí... O Digital Warrior. Boa noite, boa noite, cara. Boa noite, seja bem-vindo. É novo no canal aí, seja bem-vindo. Vamos aí... Então, Luiz, pra... Pra deixar um negócio mais bonito aqui, que eu sempre faço. Sabe o que... Sabe o que é, Luiz? A nossa vinheta do Papo Retro, meu irmão. Opa, manda aí, bora. Voltamos e, finalmente, vamos falar aí desse grande jogo que faz 26 anos, meu amigo. É, rapaz. É, Luiz, daqui um dia nós estamos tudo com barba branca, cabelo branco. E falamos de vídeo... Nossa geração vai ser a geração que todo mundo de cabeça branca, barba, barba, falando de console, de anime. E o pior é que você fala com a geração mais nova, né? Tipo, falar de Resident Evil, eles nem vão saber do Resident Evil que a gente tá falando, né? Eles sabem dos remakes, dos novos, mas... A maioria não jogou, né, cara? Os classicãs, né? Jogabilidade de tanque. É, o que eu mais gostava, né, cara? Mas vamos aí introduzir o primeiro tópico aí, né, Luiz? Qual foi o seu primeiro contato com Resident Evil, cara? O primeiro Resident, no caso, né? Cara, eu não sei se foi em 98 e 99, mas foi na casa de um amigo. Ele tinha o PlayStation. Foi bem depois. Foi bem depois. Só que a gente gostava tanto desse game que a gente fazia um esquema assim. De todo sábado pra domingo, a gente virava a noite na casa dele e juntava uma galera pra zerar o Resident Evil. E a gente manteve essa tradição até os 5, durante os anos. Então, era muito legal, assim, porque a gente juntava a galera, as luzes apagadas, gerava todo aquele suspense, né? E, assim, quem jogava, quem assumia, ficava, assim, mais exposto, né? A tomar susto. Porque hoje parece meio tosco, mas a gente tomava susto na época, né? Principalmente quando apareciam os cachorros quebrando a janela, né? As coisas assim. E, cara, aí juntava a turma, assim, pra jogar e a gente ficava todo mundo vidrado, vidrado. E a gente resolvia os puzzles juntos, né? Então, foi mais ou menos no final dos anos 90 que eu joguei o primeiro. Foi no PlayStation. E muito tempo depois, quando eu fui comprar o Sega Saturn, que eu joguei a versão do Saturn. Pô, cara, você jogou bem depois. Eu tive sorte. Joguei na época que saiu e foi justamente o Bill Hazard. Galera, eu quero o seguinte. Vocês podem também aí deixar aí suas experiências com o jogo. Participa aí da live. A gente responde, a gente lê os comentários aí. Daqui a pouco a gente lê. Tô meio um pouquinho gripado, por isso tô tossindo. Mas vamos lá. Como eu disse, você, né, cara? Você foi bem depois, né, mano? Sim. Mas aí teve uma interação aí com seus amigos, né, na época. Você jogou a versão de Play 1 primeiro, né? Sim, joguei a primeira do Play 1. E, cara, o legal, assim, é que o jogo, ele realmente dava medo, assim. Pra gente que era jovem, tava acostumado, né? Vindo da geração do Mega, do Super, jogar algo assim foi uma experiência diferente, né? Que a gente realmente, assim, era um jogo que trazia o terror, né? Sim. Na verdade, ele pegou a inspiração ali daquele jogo de RPG lá, né, que... Tinha o Alone in the Dark também, né? É, ele pegou, assim, os lances lá que o XMicami pegou e também o lance da Alone in the Dark, né, cara? Mas só que o Alone in the Dark era muito travado. O que eles pegaram foi a perspectiva de câmera, de gameplay, e melhoraram 100%, né, cara? 100%. Você pega lá, até o Alone in the Dark 3, o jogo era travado demais, né? E se eu não me engano, o sangue era verde. Eu lembro de ter jogado o Alone in the Dark 1º há muito tempo. E, assim, era assim, chegava a ser mais engraçado do que aterrorizante, né? E já o Re1 realmente era... Você sentia que tava no jogo de terror, né? Ah, o Digital Warrior falou que é o preferido dele. O Retardatário dos Games falou boa noite. Boa noite, cara. Ainda acho o Re1 com a jogabilidade, mas é, a jogabilidade é boa, cara. Tem muito cara que fala, ah, prefiro... Não, tudo bem, cara, tudo bem. Mas a jogabilidade de tanque, eu acho Tomb Raider 1. O Tomb Raider 1 também é, né, cara? Na época era macabro. Teve um camarada que, quando tava jogando, na hora que o zumbi tava vindo pra cima, acabou a energia da casa do cara. Aí é tensa, hein? Aí é complicado, hein? É, o Erico disse assim, eu joguei primeiro o Re2 no Nintendo 64. Começou mal pra caramba, Erico. Tá ligado? Começar no 64, cara, é a pior experiência que você teve da vida. Alugado de 2001, quando eu comprei o PS1 com o meu próprio dinheiro que eu visitei o Resident Evil. Então, pô, cara, ainda bem que você comprou o Play 1, pô, em 2001, cara, já dava pra comprar o Dreamcast ali. Hã? A melhor versão aí, depois a gente fala isso aí. Mas, depois dos caras aí, eu vou falar o que eu... A minha experiência foi o seguinte, cara, a primeira vez que eu vi Resident Evil, como eu disse, foi Bill Hazard, justamente em 1996, né? E tava lá no locador, o dono da locadora, como era um fia da puta, né? Pra dizer outra coisa. O cara pegou e botou o jogo no máximo, o volume no talo da televisão lá, a maior televisão que tinha. A gente, na época, era de 22, não sei, 29. Era isso aí. E botou lá, cara, e assim, falou bem assim, fica aí todo mundo aí e, cara, aí... Eu não joguei, né? A primeira vez eu vi, né? Aí, quando foi passar naquele escorredor ali, Luiz, mano... Nossa! Aí o cachorro quebrou, meu amigo, teve... Ó, o cara que tava jogando, o controle, deixa o controle cair no chão. Os moleques caíram da cadeira. Eu tomei um susto sinistro. Rapaz, ninguém tava acostumado com o Jump Scare, não, Luiz, na época, não, cara. Hoje em dia tem um monte de jogo, assim, que dá susto, assim, mas naquela época, ele tá acostumado, Luiz, a jogar jogo de Mega Drive, Super Nintendo, pô. 1996, pô. Super Nintendo saia jogo, Mega Drive saia jogo ainda, pô. E o legal desse jogo é justamente jogar em turma, né, cara? Porque parece que a galera realmente prende atenção ali. E eu lembro que a galera demorou um tempão pra pegar o controle do jogo, cara, porque a gente não tava acostumado com o jogo 3D, né, velho? De controlar, cara, apanhava muito pra controlar o personagem, cara. Eu lembro que eu fiquei um tempão, botei meia hora lá e aprendi a controlar, assim, botei meia hora e eu não queria jogar. Eu queria aprender só a controlar o personagem, até que eu consegui. Aí depois comecei a jogar, né, velho? Aí eu lembro que passou um mês, um mês e pouco, eu jogando, não jogando direto, eu jogava meia hora, eu jogava meia hora, aí zerei. E zerei, cara, versão japonesa, só fiquei travado ali no pulso dos quadros que todo mundo ficou travado naquela mudança. Porque, infelizmente, eu tava jogando a versão japonesa e a versão japonesa não tem aquela diquinha do inglês que você olha que é um cara crescendo, né, cara? É o cara ficando adolescente, crescendo, ficando maior e depois morre. É assim que é o puzzle. Aí, tivemos que esperar chegar a revista, cara, pra passar isso aí, cara. Infelizmente. Aquela parte que tem uns tubarões, é embaixo da mansão, é no primeiro, né, Lê? É, é isso aí. Nossa, eu lembro essa parte, cara. Quando a gente chegou, tipo, todo mundo, nossa, eu não acredito, mano, que tem tudo isso embaixo da mansão. Puta, foi um negócio, assim, muito da hora, cara. O retadatário do game falou que quando o Re1 chegou no bairro dele, a galera se ajuntava na locadora pra assistir os jogadores. Mas era assim, ô, retadatário. Todo mundo em locadora fazia isso, cara. É todo lugar. Boa noite. Boa noite, Peru. Seja bem-vindo, meu cara. O Net Trip também tá aí. Boa noite. Confesso que só consegui zerar com o Save State. Pô, aí você tá de sabedagem, pô. Que é isso, Net Trip? Que é isso, cara? Tem que treinar um pouquinho, pô. O jogo tem save, mano. O jogo não é tão complicado, igual geração 8 e... 8 e 16 bits pra ficar usando save, stage, não, cara. O jogo é tranquilo, tranquilo. Mas o que você tava falando, você tava falando da parte dos tubarão, cara. Eu lembro que, pô, igual eu falei, a parte mais difícil que eu agarrei mesmo, né? Foi os quadros e depois foi, cara, foi. Foi que é uma beleza, mano. Foi que é uma beleza e o jogo, eu lembro, ô Luiz, na época, eu comprei uma Gamers, né? E nela tinha um detonado do Re1, cara, todas as revistas falavam de Resident Evil. Era um fenômeno. Ó, foi jogo do ano, em 96. Melhor jogo de 96, melhor gráfico. E, cara, na época não tinha gráfico igual a Resident Evil, cara. Era um gráfico, era supremo. Hoje, você olha, tudo quadrado, tudo cheio de diferente, todo poligonal. Mas, pô, na época era uma coisa... E posso falar uma coisa, Nilson? Aquele esquema dos cenários 2D, tipo, pré-renderizado, cara, isso deixava, assim... Era muito real, cara. Aí você olhava na tubão o personagem e você não percebia que ele era quadrado, né? Assim, e... Então, assim, a atmosfera... É... Parecia que você tava dentro de um filme de terror mesmo, né? Sim, sim. Na verdade, foi... Foi genialidade dos produtores, né, cara? Pra não gastar muita memória, nem recurso do videogame, os caras fizeram aquilo ali, cara. E, realmente, foto realístico, os cenários... É... Ficaram lindos, cara. Olha quem... Olha quem tá aqui, ô... Ô, Luiz. Olha quem tá aqui. Ô, louco! Agora, Nilson, posso te falar uma outra parte também? Que eu acho que vale a pena a gente citar? A parte dos efeitos sonoros. Porque, assim, muita... É um game, assim, que tem pouca música, né? Tem, assim, um pouco, assim, mas às vezes é meio baixo. Mas tem os efeitos sonoros, quando você vê, tipo, os passos. Cara, eu nunca vi isso em um jogo antes. E isso também colaborava muito com a atmosfera pra dar susto, pra você saber, putz, tem... Vai acontecer alguma coisa, né? Quando tava muito silêncio, você já sabia que tinha algo errado, né? Eu vou botar aqui um gameplay de fundo pra gente ir falando. Pra galera ir... Vou botar o gameplay aqui, no commentary, né? Sem comentário, né? Pra não... Não sabe, né? Não tomar aquele... Vou botar aqui, pá. Pô, aquele barulhinho do play, hein, mano? Sem contar a introdução, né, Nilson? Tá perfeito. Peraí... É, a introdução aqui, deixar aqui, né? Tá um pouquinho alto. Vou abaixar aqui. Então, e essa introdução também com... Era um filme, né? Então você falava... Caraca, que que é isso, meu? Cara, isso também, né? Isso também... Vou logo falar aqui, logo, né, cara? Porque, tipo, pô... Na época eu achava essa introdução ainda... Claro, é meio tosquinha e tal, mas... Você falar isso hoje é muito clichê, pô. Na época era uma coisa que todo mundo tinha medo. Todo mundo. Sim. Aí o cara fala... Mas, ó... Envelheceu mal pra caramba, pô. Os caras pagaram... Sei lá, pegaram qualquer um e fizeram essa introdução aí, infelizmente. Não era à toa. À toa mesmo, cara. Porque não tinha como, né? Os caras... Um jogo de estreia. Você contratar atores... Sei lá, atores de alto nome, né? Pra fazer um... Um filmezinho de três, quatro minutos, pô. E, olha aí, isso. Uma coisa também que eu lembro na época que a galera comentava, né? A gente não sabia que as portas eram os loads. E a galera falava... Caraca, esse jogo não tem load. Tipo, a gente pensava que era algo do que tava acontecendo mesmo, né? E não que era o videogame processando ali o próximo cenário. É, na verdade, tinha o load, sim, né? As portas são os loads, mas são extremamente rápidos, né? Mesmo naquela época ali, no comecinho ali do... Da vida do Playstation, os caras já faziam já isso, né, cara? Pra você ver, né? E eu posso falar uma coisa também? Eu lembro que quando saiu o filme, eu falei, ó, puta, tinha que ter pegado os caras que fizeram a intro do Resident Evil 1. Porque eles realmente encaixam com os personagens mais perfeitamente do que os do filme. Não sei se... Aí dá pra você ver, né? Mesmo com os caras de renome fazendo o filme, gastando muito mais. Não chegou aos pés da tosqueira lá da intro do original, né, cara? Sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho bacana até hoje. E acho que aproxima mais dos personagens. Foi uma bela de uma ideia. Sim, foi o que a gente acabou de falar, o... O Érico. É o... O Custenaro, o Custenaro, o Custenaro, ele é um brother meu. Ele administra a página Megadrive barra Sega lá no Facebook. Tem o melhor grupo de Megadrive pra mim e é o dele, cara. Salve, seja bem-vindo ao seu humilde canal de lives aí, cara. Seja bem-vindo. Mas depois aí, né, da... Quase 20 minutos aí... Nós falando aí, tá de fundo aí o jogo pra vocês verem aí. Mas vamos lá pro segundo tópico, Luiz. Porque tem oito tópicos ainda, né? Na verdade, seis, né? Vamos lá. Por que o primeiro Resident Evil fez tanto sucesso na época, Luiz? Por que você acha que ele fez tanto sucesso na época, cara? Cara, é justamente... Por tudo isso que a gente falou, né? A atmosfera que o game criou. Esse lance dos cenários pré-renderizados, misturados com o 3D. Os efeitos sonoros, os detalhes, né? E os puzzles também. E tem uma coisa, cara, que eu fico chateado. É que se você pega game de terror hoje em dia, é tipo aquela horda de zumbi que você só fica atirando e às vezes você toma um susto. Não, não é terror. É jogo de ação. Isso aí é só tiro de ação, pô. Pois é. E já nessa época, esse Resident Evil, realmente você tinha que pensar pra progredir no jogo, entendeu? Então, além de ter o lance do terror, tinha os quebra-cabeças que às vezes você tinha que resolver ali rápido, né? Então, assim, eu sinto muito falta disso nos games de hoje. Eu acho que isso até é uma... Por isso que talvez o remake fez tanto sucesso, né? Porque apesar da roupagem nova, conseguiu manter um pouco disso. Mas eu acho que é isso que faz dele um game atemporal, cara. Porque eu acho que ninguém conseguiu copiar essa fórmula direito. Nem os próprios Resident Evil novos conseguem ser tão legais quanto os antigos. Na verdade, eu acho assim... Eu lembro que foi em 2000 e depois de 2002, né? Na verdade, depois que eles fizeram o remake, justamente o remake desse, do Resident Evil 1, né? Que é uma obra de arte. E o Resident Evil 0. Que precisava de dois jogos num ano, né, cara? 2002. Isso eu falo em 2002. Mas aí, quando foi em 2003, 2004, eu via muita gente falar, na época de revista, né? As revistas falavam isso. Que essa fórmula, né? Que tava saturada. Que já era pra mudar. Ah, e justamente aconteceu. Quando foi em 2005, veio o Resident Evil 4. E mudou tudo, né, cara? Eu só tô falando assim por cima, porque o Resident Evil 4, ele traz muita galera nova pro jogo. E tem gente que fala, pô, vou lá ver como é que era o 3, o 2, o 1. E acaba gostando... Não é todos, né? Acaba gostando dos jogos antigos, né, cara? E, cara, eu lembro também um fato curioso. Eu não sei se você lembra disso. Eu lia muito nas revistas que ia ter uma versão pro Game Boy também. E eu tinha um Game Boy na época, experienciosamente, e nunca saiu, infelizmente. Deixa isso aí pra gente falar lá das versões lá, né, cara? Sim. Mas eu acho que é isso. Ele é um game que é atemporal, assim, porque é um game que ele passa sensações diferentes pra quem tá jogando, né? Aí, seu camarada falou que o remake do 1 é obra-prima. Uma pena que o remake do 2 não tenha saído do mesmo estilo. É isso aí que eu falo sempre, e os gado aceitam qualquer... Ô, Luiz, os caras hoje, os caras mais... Até os caras da nossa cidade também. Tem muito cara que aceita qualquer coisa. Sério, qualquer coisa. O produtor vai lá, joga qualquer coisa na mão dele, aí os caras ficam, nossa, que maravilha. E não é, cara. Não tô falando que o remake do 2 seja ruim. Não é um jogo ruim. Mas, cara, ele passa, sei lá, milhões de anos-luz do remake do Resident Evil 1, cara. Eu posso falar uma outra coisa que eu lembrei também? Que a gente esqueceu de citar. O roteiro, cara. Você, de repente, descobrir que o seu colega de equipe é o traidor. Tipo, isso também foi fantástico, cara. Sim, sim. É igual, cara. Eu acho assim, né? Como você já deu a sua opinião aí. Vou ficar o convidado pra falar primeiro. Justamente o que você falou, né, cara? Toda a atmosfera, história, gráficos, puzzles, tudo que ele fez na época dele ser um sucesso, ele só não vendeu mais porque era um jogo estreante, né, cara? Mas depois que o jogo tava na praça, virou febre rapidinho. E todo mundo... Tinha até fã-clube de Resident Evil na época, cara. Era parecia a banda de rock, porra. Tinha até fã-clube de Resident Evil, cara. Tinha que mandar carta pra você mandar os negócios. Era um negócio, assim, massa de ver, né, cara? E uma outra coisa também. Aquela cena, a primeira cena do zumbi virando pra você assim, cara. E esse é um negócio que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Demais, passou ali já, já passou ali já. Na gameplay ali. Mas, cara, como esse tópico não é tão... Não dá pra falar muita coisa, mas vamos pro terceiro tópico aí que vai render, cara. Luiz, qual que é a melhor versão do Resident Evil original, cara? Sem seu remake. Eu não sei qual... Eu não sei qual que você... Pera aí, eu não sei qual que você já jogou. Eu joguei todas as versões do Rei 1. Sem ser o remake, né? Porque o remake é outro jogo. Bom, eu zerei no... No PlayStation 1 e no Saturn. Aham. Mas tem outra versão, tá ligado, né? E joguei o remake no GameCube. Essas foram... Mas no GameCube eu não cheguei a zerar. Eu só joguei na casa de amigo, assim. Tem uma versão de DS, cara. Nintendo DS. Que eles pegaram e melhoraram os gráficos do Resident Evil 1. Igual em Resident Evil 1 mesmo. Não é o remake, não. Eles melhoraram, colocaram mais coisas. E, assim, colocaram a perspectiva em primeira pessoa. Que dá pra você dar facada assim com a Jill. Um negócio meio estranho, né? Mas, assim, tem essas três versões, né? As duas versões da época. Que é a de play de Saturn. A de Saturn saiu um pouco depois. E depois, depois de muito tempo, saiu essa do DS, né? Que é uma versão boa também. Que eu recomendo a galera jogar. Mas, qual que você acha melhor aí? Cara, a primeira que eu joguei foi a do play. Mas, ela me impactou bastante. Mas, eu sou um seguista, cara. Isso é complicado. É, não tem como fugir, né, cara? Não tem como fugir, né? E, quando eu joguei no Saturn, foi da hora. Eu não sei explicar, cara. O sentimento de jogar num console da SEGA, no Saturn. E, eu não sei se era impressão minha. Mas, eu tinha a impressão que a parte sonora ficava melhor no Saturn. Os gráficos, os cenários, eu achava melhor no Saturn. Mas, os personagens, eu achava melhor no Play. Cara, todo mundo fala isso, mas, eu já bolei, cara. Os personagens do 3D do Play 1, tem aquele lance daquela tremedeira, que você tá ligado? Sim. E, no Saturn não tem, cara. Eu já olhei, cara. Não tem. Eles são um pouquinho mais quadrados no Saturn, mas, eles não ficam tremendo, né? E, não tem aquela falha que, tipo, o braço passa por dentro do corpo. É, eu lembro disso. No Play, tem essas coisas, entendeu? E, por isso que eu acho, a versão de Saturn, a melhor versão, o conjunto da obra. Por quê? Porque, tem o Battle Game, na versão de Saturn, não sei se você lembra. Isso, é os extras. É o extra que tem, quando você zera o jogo, aparece, né? E, é divertido demais esse Battle Game, cara. Que aparece o Wesker como zumbi, dois tirantes, cara. E, dois tirantes dourados ainda. Pra enfrentar um, já é complicado, e dá mais dois, ali, te cercando ali, cara. Pois é. Mas, eu tinha essa impressão que os cenários no Saturn, eles eram mais bem definidos. Cara, eu te juro uma coisa. Pois é, eu já vi os dois consoles em RGB, né? Como eu tô falando em console aqui, os dois consoles em RGB. Cara, aí, ó, a versão do Play perde feita. A versão do Play tem mais differing que a versão do Saturn, cara. Tem differing com força. Nossa Senhora. Chega a ser granulado, assim, aquele granuladão mesmo. Agora, no emulador, deve melhorar muito. Porque o emulador, ele melhora o 3D, né, cara? Ele suaviza e tira o serrilhado completamente, né, cara? Então, cara, por enquanto, os emuladores de Saturn não fazem isso, né? Por enquanto, então, a versão de Play no emulador é melhor, cara. Apesar que fizeram a versão Direct Cult, né? Agora que eu lembrei, né? Que é a versão Direct Cult. A sem ser a DualShock, a versão Direct Cult normal, sem ser a versão DualShock, ela é a melhor versão do Play 1, cara. Porque ela tem ângulos diferentes, ela tem dificuldades diferentes e tem o randomizer, né? Que ela bota os itens trocados de lugares, né, cara? Mas acho que todas as versões são jogáveis. Sim, todas. Isso aí vai do gosto de cada um, né? Vai do gosto do freguês, como diz. É um jogo maravilhoso em qualquer plataforma, cara. Sim, cara, sim, sim. Mas vamos aí para o quarto tópico aí, né, cara? Que é justamente agora, né? O remake, né, cara? O remake desse primeiro jogo. É uma obra de arte. Você concorda ou discorda, Luiz? O que é que você acha? Concordo 100%. Nossa, a primeira vez que eu vi, cara, aquilo, eu falei, meu Deus, cara, isso aqui é incrível. Porque, assim, eu tinha jogado no Play 1 antes e quando eu joguei... Foi em 99. E quando eu joguei a do GameCube... Você jogou na época do GameCube? Joguei porque eu tinha um amigo que tinha... Comprou no lançamento. Você é sortudo, hein, mano? Pota merda. Então, assim, foi um salto muito grande em pouco tempo. Cara, eu lembro que tinha uma revista, eu acho que era a Super Game Power, né? Que o amigo comprava, ele pedia para mim comprar sempre, cara. Eu lembro, pô... Estava escrito assim, o terror no cubo. Resident Evil renasce. Cara, quando eu vi... Ah, Luiz, eu vi as fotos. Eu nem tinha visto o jogo rodando na minha frente. Eu vi as fotinha. Dá para você ver os detalhes gráficos e a evolução gráfica que tinha, cara. É surreal. E nós estamos falando de a diferença de uma geração só, cara. E era tipo assim, cara. Era aquele jogo que vendia console, cara. Porque ele foi exclusivo do GameCube por muitos anos, cara. Acho que quase 20 anos. Se eu não me engano, foi 16 anos. 16 ou 17 anos exclusivo do GameCube. Depois saiu o Xbox 360, Play 4. Eu cheguei a jogar ele no Wii também, que é... Que você tinha a retrocompatibilidade, né? Sim, mas ainda era da Nintendo ainda. Sim, sim. Então, eu cheguei... Cara, eu concordo demais. Tem alguma coisa para falar? Pode falar, pô. Não, não. Eu acho que... Cara, ali os caras pegaram o que já era bom. O que já era perfeito. E elevaram o nível, assim. E, cara, foi perfeito. Eu acho assim, ô Luiz. Você que é programador. E é claro que não é só o programador que trabalha com o jogo. É um conjunto, né, cara. Mas, cara. Os caras que falam bem assim. Uma empresa que fala bem assim. Eu quero fazer um remake de algum jogo. Tem que se espelhar nesse jogo. Porque, cara. Eles, assim. Deixaram o jogo exatamente parecido com o original. Mas só que mudaram tudo. Exato. Ou seja, eles respeitaram tudo que estava no original. E trouxeram muitas coisas novas, cara. Que só implementaram, né, cara. E melhoraram o jogo ainda mais, cara. É por isso que ele é uma obra de arte, cara. Que ele... Além dele trazer novas áreas. Novos inimigos. Arma nova. Várias coisas novas. Ele... Tudo que tinha no original tá lá, cara. Tá lá. Tá tudo lá. Sim. Não é igual o remake do 2. Que você olha e você fala... Uh... Não tá parecido, não. Tinha uma outra coisa também que influenciava nessa versão, que era o controle. Ele tinha, tipo, o Humble Pack também, né, do GameCube. GameCube. E, cara, também ficou perfeito. Tipo, o controle, assim, a jogabilidade. Então, assim, você... Eu acho que ele te... A imersão ainda era maior do que jogar no Play e no Saturn. Deixa eu ver aqui os comentários. É... O Seafield Games chegou aí. Boa noite, cara. Seja bem-vindo. O Érico disse... Essa do DS é oficial? Sim, é oficial. E é perfeito. Depende de qual Seafield você tá falando. Qual a resistência é perfeito. O confrade do Luiz aí falou... Realmente, eu nunca entendi essa tremedeira dos jogos do PS1. Os jogos do Saturn praticamente não tinham essa... Não, na verdade, não tem, né, cara? Na verdade, até o Play 2 tinha essa tremedeira também. Eu não sei o que era, cara. O Sérgio falou... Só no PS1 há anos, frente do Saturn, dá slowdown, fora o Diffin. Não vou nem falar nada, não. Deixa barro. Sonista. Sonista brabo isso aí. Só o cego. Deixa ele cego aí. Mas... Tava falando do Remake, né, cara? O Remake, cara, ele é uma obra de arte que eu recomendo. Tem as versões aí remasterizadas, né? Que saiu em 2016 aí. A galera desfrutou. Tinha muita gente que não jogou essa versão por causa que ele ficou lá no GameCube no Wii, né, cara? Então, quando saiu essa versão, Luiz, essa versão remasterizada, né, cara? Nos consoles saiu, se eu não me engano, saiu 1080 a 30, né, no PlayStation 3 saiu 720 a 30 e no PC, né, o máximo que você quiser de botar de resolução. Sim. Inclusive, você sabe se esse game tem na Steam, cara? Tem. Eu acho que eu vou comprar, depois dessa live aqui, bateu uma saudade. Tem, cara, tem o Remake lá, tem os Remake lá sim, cara, na Steam lá. Baratinho ainda, tá? Tudo barato, cara. E ele, cara, o Remake, ele elevou o jogo original numa tal potência, cara, que você olha e você fala, caramba, cara. Eu joguei muito depois, ô Luiz, eu joguei, foi em 2006, eu acho, 2007, a primeira vez, né, o Remake no GameCube de um amigo meu. Era o único que tinha aqui no bairro, cara, no bairro não, né, ele mora em outro bairro, ele trouxe o videogame pra mim, deixou, ó, ele trouxe sexta, né, ele falou, vou deixar o videogame aí com você, semana que vem eu pego. Ele deixou uma semana comigo. Cara, eu zerei esse jogo sei lá quantas vezes, Luiz. E o mais da hora era você ver se tudo cabia naquele DVDzinho, né, cara, putz. Esse console era uma obra de arte também, velho. O Sérgio tá chorando, o Érico falou que eu comprei o bando do Remake e o ReZero pro Play 3, massa, cara, massa. Resident Evil ainda é um bom jogo, mas tem muita gente que negligencia ele, é um bom jogo. Ele é o mais difícil de todos dos Residentes antigos, da fórmula clássica, né, ô Luiz? Ele é o Residente mais difícil porque você controla dois personagens simultâneos e não pode, nenhum dos dois pode morrer. Eu ficava babando nos gráficos do Remake, do Gamecube, nas revistas, era algo incrível demais. E ainda hoje é um dos mais bonitos já feitos, realmente, cara, o Remaster dele, né, cara? Pô, nossa senhora, cara, muito bonito. Eu curto bastante os clássicos, o 1, 2 e o 3, e o Remake do 1 e do 2. Ah, o Remake do 2, eu daria um 6,5, cara, pra não dizer que o jogo é ruim, né? Ele é um 6,5 ali. Mas vamos lá, Luiz, vamos lá, Luiz. Vou terminar aqui de falar do Remake, como eu disse lá, joguei em 2006, cara. Abri tudo, Luiz, abri Bazuca Infinita, zerei o modo invisível, que é difícil pra caramba do Remake, que os baús não têm as conexões, né? Se você colocou um baú lá no começo, você tem que lá no começo pegar os itens, é difícil pra caramba esse modo, cara. E os inimigos são invisíveis, você só ouve eles vindo, né? Você tem que ficar esperto. Pô, a parte dos Hunter é complicado, cara, porque eles são muito rápidos, né, cara? Mas falando, vamos voltar a falar do original, né, cara? Vamos aí, já falamos muito do Remake, né? Luiz, a mudança de nome do Bill Hazard pra Resident Evil, você gostou, cara? Prefere qual nome? Ah, eu acho que Resident Evil é o nome que pega mais, na minha opinião. Você é ágica? Você é ágica? Sim, porque, assim, imagina na época, né, que a gente não tinha tanto acesso a coisas assim em inglês, né? A gente não sabia como pronunciava e o Resident Evil, tipo, mano, era mais fácil, eu acho, de falar. Ficava mais na cabeça das pessoas. Não sei o que você acha. Cara, eu tenho outra opinião, tenho outra opinião. Eu acho assim, cara, como, assim, na época, como eu vi, na época, eu vi primeiro, como eu disse lá no primeiro tópico, né, que a gente falou das nossas experiências com Resident Evil 1. Na verdade, eu conheci o Bill Hazard como Bill Hazard. Quando eu vi o original, quando chegou a versão americana, que era Resident Evil, eu falei, caraca, mudaram o nome do jogo. É claro que a Resident Evil é um nome forte, né? Mas só que Bill Hazard tem mais a ver com... Com o jogo. Com o jogo, porque é risco biológico, né, cara? E tanto que... Tem tudo a ver com o que tá passando ali no jogo, que é o vírus, né? É o T-Vírus, que é o... Tanto que hoje, e nas sequências, o nome Resident Evil não faz tanto sentido. Faz no primeiro, né? É... É, fica um lugar fechado, né? É, então... Isso é o contrário com você. O Bill Hazard, ele é o nome melhor que funciona pra todos os jogos da série. Agora, o Resident Evil, ele funciona melhor no primeiro, realmente. Ah, e a opinião do Sérgio, ele falou que Bill Hazard é o nome mais correto. Embora Resident Evil seja um nome mais vendável, né? É, isso é a opinião dele. Eu concordo em partes, né? Concordo em partes. O Érico disse... Mas a mudança foi necessária, não? Parece que tinha uma banda com o nome registrado. Sim, exatamente, eu ia falar nisso, né? Como você já tocou. Cara, mas olha só. O que tem a ver uma banda com o jogo, cara? É... Os caras, na verdade... Os caras... Na verdade, pra quem não sabe, né? Muita gente não sabe disso. A Capcom não botava fé nesse jogo. Quando ela viu o jogo bater lá 3, 4 mil... 4 milhões de cópias... Na verdade, eu acho que foi 5 milhões de cópias. Foi vendida só no Play 1, cara. Então, mano... Opa! O jogo então vende. O jogo é bom. Mas a Capcom não botava fé. Inclusive, o... Como é que fala, Luiz? A verba, né? Pra fazer o jogo foi bem limitada. E os caras ali foram gênios, cara. Como a gente falou, né, cara? Sim. Os recursos que os caras tinham, os caras fizeram um jogão, cara. Nossa senhora. Móvel de arte. Nossa senhora, cara. Não tem nem o que falar, mano. Mas... Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que... Cara, é... Eu acho que o nome Resident Evil, até a sigla, né? Que a gente fala, ah, vou jogar um Rê, né? Pegou, mas eu acho que... É igual o Sérgio falou. Eu concordo que... No mundo ocidental, Ele é mais vendável, né? Agora, imagina um japonês pronunciando Resident Evil. É igual. Então, é. Não tinha como, né? Então... O Sérgio falou bem assim. Tem um jogo de Mega chamado Bio Hazard. Botei pra jogar e era um jogo de navinha. Realmente, é antigo esse jogo, tá? É um jogo de navinha das antigas Bio Hazard. O costerado Play falou bem assim. Eu, na época, vi escrito Bio Hazard nos piratinhas de PlayStation 1. E não entendia nada. Ele tá rindo. Pois é, galera. Ele... Eu... Assim, igual os caras falaram, né? Eu acho que o nome Bio Hazard tem tudo a ver com o jogo, mas o nome Resident Evil também se encaixa muito bem, né, cara? Os dois nomes são bons, cara. Isso que é... Que é legal. Ficou muito. E uma curiosidade aqui, rapidinho, que... Eles dublaram esse jogo em... Em japonês. Só que o Mikami falou que ficou tão ruim que ele pagou os caras pra dublar em inglês porque não dava, mano. Imagine, porque a dublagem original em inglês não é lá essas coisas, não, meu irmão. Verdade. Imagina, japonês deveria ser horrível, né, cara? Mas vamos lá pro... Pro tópico 6 agora, Luiz. A gente sabe, né, que o produtor da época, que era o Xijimikami, né, o famoso aí, o famoso Xijimikami, ele falou que queria um jogo em primeira pessoa na época, cara. Mas eles até fizeram uma demo, né? Jogaram, que a gente nunca viu, nunca saiu isso aí. E disseram que o resultado foi um desastre, foi péssimo. Mas nós vemos hoje em dia, né, Luiz, que fizeram Resident Evil em primeira pessoa, né? Que são os novos Resident Evil, né? É o 7 e o 8 que tá aí na praça. Os dois últimos jogos aí estão aí na praça aí. O que você acha desses dois jogos, Luiz? Cara, eu acho... Chegou a ver? Chegou a ver? Você chegou a ver um gameplay? Sim. Eu acho que, assim, primeira pessoa, na época, não iria funcionar bem, porque se você pegar os jogos até os... os 32 bits, né? Jogos em primeira pessoa. Tinha jogos legais, mas eu acho que não ao ponto de você ter medo, assim, de dar medo, né? De ter aquela atmosfera de terror, por causa das limitações. Jogos em primeira pessoa, pra mim, assim, começaram a ficar bons, mesmo a partir do Dreamcast, do PlayStation 2, né? Que tinha o Half-Life, aquele Soldier of Fortune. Então, assim, ainda bem que eles tomaram essa decisão de mudar na época. Porém, hoje em dia, cara, eu acho que, assim, com as novas tecnologias, igual o Resident Evil 6, que tem o... o óculos VR, né? É um negócio que, assim, pô, se o cara se souber usar bem, puta, você vai ficar, vai ter um ataque ali jogando, né? Mas do pouquinho que você viu do jogo, você viu lá o 7 e o 8. É que, assim, mudou muito, né? Tipo, não é mais, assim, a temática de antes, né? Não sei nem se valeria a pena mudar o nome, mas, assim, em questão de susto, eu acho que consegue, tipo, dar bastante medo, entendeu? Não, o jogo, ele é um pouco terror, mudou, sim, cara, mas só que ele perdeu a identidade completamente, cara. Ah, sim, isso é. Mas isso aí já aconteceu desde o 4, né? Apesar de eu achar o 4 um jogão... Eu acho, eu acho assim, sim, o 4 também, eu acho assim, desde o 4 eu já tinha uma ideia, assim, tipo, cara, se eles pegassem e botassem outro nome, né, nesses jogos, seria o melhor, cara, e venderia até mais, porque... Os caras igual eu, assim, gostam de Resident Evil como ele é, cara, e vem mudando demais. O Resident Evil 4 e 5, eu ainda consigo, eu consigo engolir ainda. 4, 5, 6, Revelations 1 e 2, são bons jogos ainda. Mas só que, cara, Resident Evil 7 não dá pra mim, cara, quando eu vi o Resident Evil 7, eu falei bem assim, não, não dá pra mim não, cara, não, 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 Mas é uma coisa que eu acho interessante, né? É, mesmo, ó, todas as mudanças que teve, né, da jogabilidade de tanque, com aquela câmera no ombro, e aí, em primeira pessoa, e os remakes agora, né, voltando pra câmera no ombro, por mais que tenha mudado, o game continua sendo, tendo sucesso, isso mostra o quanto a, sim, porque a franquia, ela é forte, né? A fanbase de Resident é muito forte, muito grande, né, cara? É um jogo aí que vende, aí, quando não vende nada, vende 10 milhões de cópias, entendeu? É, então, então, poucas são as franquias que conseguem, assim, mudar tanto, e continuar sendo um sucesso, né? Aí, ó, o Marcelo JCS, seja bem-vindo, meu caro, é, ele falou que Devil May Cry começou como Resident Evil, sim, porque a versão lá do, é, os caras estavam fazendo Resident Evil 4, e mostraram pro Mikami, aí ele falou, não, mas isso aí tá diferente demais de Resident, aí ele falou, não joga fora não o projeto não, bota outro nome no jogo, e eles aproveitaram aquela ideia e nasceu o Devil May Cry, cara, é isso que eu tô falando, a Capcom tem boas ideias, cara, mas ela joga fora, mano, ela quer botar no nome do Resident Evil nesse jogo de primeira pessoa, cara, se tivesse outro, seriamente, eu acho que se esse jogo tivesse outro nome, ele venderia mais, cara, sério mesmo, ele venderia mais. Ó, o Marcelo é um brother meu, e ele, cara, ele é do tamanho do Nemesis, velho, você tem que olhar pra cima, assim, pra enxergar o cara, pra você ter ideia, é jogador de basquete, mano. Mas é, e o legal, assim, né, o quanto, o quanto os games vieram, assim, do Resident Evil, né, da temática, você vê, o próprio Deep Fear, da SEGA, teve também um, eu não sei se o Blue Stinger foi inspirado também, mas, também, é outro game, sim, vários games, né, vieram, né, do Resident Evil. Blue Stinger é um, é um, é um survival horror, é, é, tem muita gente que fala que o jogo é ruim, mas o jogo não é ruim, não. É, eu acho bacana. O Érico, o Érico falou que ele jogou o Re 4 até o final, já o Reciclo, ele não aguentou, parou por ali. Aí, você vê, pra você ver, ó, tem gente que é mais radical que eu, hein, eu joguei. agora eu vou falar uma coisa, eu comprei meu, eu comprei meu Xbox 360 pra jogar Resident Evil 5, aguardando. Quando saiu, foi igual ele, cara, foi uma decepção tão grande. Caramba. Porque assim, se fosse um jogo com qualquer outro nome, seria um jogo ok, nota 7, 8, mas pra Resident Evil não dava, cara. Eu acho assim, o que que eles fizeram? Eles pegaram o Re 4, a fórmula do Re 4, melhoraram um pouquinho a jogabilidade, botaram um parceiro, né, tiraram os posos completamente, já não tem mais nada agora, é só ir pra frente e atirar. Sim. e elevaram a ação a décima potência. É um jogo bom, é um jogo bom, é, não é um jogo ruim, Resident 5 tá longe de ser um jogo ruim, mas como Resident Evil, ele deixa muito a desejar. posso falar o que que foi isso? Eu acho que foi o hype e o sucesso do, do Gears of Wars, Gears of War do Xbox 360. O Gears of War... Aí todo o jogo, todo o jogo começou a se inspirar nele, velho. Pô, mas olha, comparar Gears com Resident dá até dó, né, mano? Dá dó. Dá, mas eles pegaram, tentaram pegar esse hype aí, né, e fazer um jogo parecido, né? Dá dó porque o Gears é verdadeiramente um jogo de ação, ele não fica ali, ah, não, ele é um jogo de ação mesmo, ele é um jogo frenético, jogo de tiro, entendeu? Mas o que a gente tava falando, ele tava falando que eu acho assim, ô Luiz, o 7 e o 8, pode até não, eles não são jogos ruins, não são jogos ruins. Só que, cara, toda vez que eu vejo, não tem quando você vê um jogo e isso não dá vontade nenhuma de jogar ele. É esse jogo, cara, não dá vontade. E antigamente, quando eu vi o Resident Evil novo, cara, eu ia olhar e falar, caraca, eu tenho que jogar esse jogo, cara. Agora é isso, e isso não colou comigo, entendeu? Fala aí. A gente já viu agora um remake dos novos, né, do 1, do 2, se saiu um do Code Verônica e do 0, aí eu acho que ia ficar foda, hein? Não, eu acho assim, depois do remake do 3, mano, eu falei, caraca, cara, eles pegaram o Resident Evil 3, cara, o remake do 3, eles pegaram e destroxaram tudo, cara. eles tiraram o Senna. É igual a gente falou lá, pô, quer fazer um remake bom, cara? Você não pode retirar nada do original, foi o que eles fizeram, cara. Eles foram lá, retiraram áreas. Pô, você tem que colocar mais áreas, não retirar, pô. Acho que eles mudaram a roupa dos personagens também, né? deixaram o Nemesis nada a ver, cara, entendeu? O Nemesis, pô, tacanagem, o Nemesis virou Homem-Aranha, pô, ele some, tacateia e some, pô. Que isso, cara? Eles pegaram o jogo, assim, o jogo não é horrível, horrível o remake não é do 3, mas só que é um jogo muito abaixo do original, cara, muito abaixo. Mas falando do, do reset do, do re8, cara, como eu disse, cara, até a história, Luiz, não consegue entrelaçar com os antigos. É muito zoada, cara, Resident Evil com lobisome, cara, entendeu? E Resident Evil sempre foi uma parada muito pé no chão, Luiz, tipo assim, era coisa assim que, existia coisa assim, o que existia era assim. Era o vírus que espalhou, né? Era o vírus, era o vírus que espalhou e o que que acontecia? Quando você viu um animal, era um animal que existia, por exemplo, você viu um aranha gigante, um mocego gigante, você via um cachorro mutante, que são tudo coisas que existem, que o vírus mutava os bichos, mas só que, pô, lobisomem, bruxa, um cara que via um, que tem magnetismo, magnetismo, bruxa, é uns negócios que, velho, não dá, isso não é Resident Evil, vai me desculpar. Ah, mas aí veio o cara, veio o Zé, veio o Zé, o Zé aceitar tudo e falar, pô, mas o que tem, tudo que tem é Resident Evil, que faz, lá tem, pô, lá tem puzzle, tem backtrack, poxa cara, mas isso aí, along the dark também tem, nem por isso é Resident Evil, pô. É, eu gostaria de ver assim, poderia tentar fazer algo novo, mas nos mesmos moldes dos originais, né? Ó, o Cifilde falou que o 456 são legais, na opinião dele eu também curto, eu gosto pra caramba, são jogão, cara, mas esses dois últimos, pra mim não dá, o Alex finalmente apareceu aí, salve mano, salve cara, boa noite, aí, vamos ver, Resident Evil 7 foi o renascimento da série, e o 8 eu não sei, não joguei, é, renascimento tem naquela, o jogo pode renascer e acabar ali, né cara, se, os caras são malucos, né, você mexer com a fanbase tão grande dessa, você vê que a rejeição foi maior do que a do 4, cara, foi maior do que a do 4, o 4 muita gente aceitou a mudança, só que desse não, desse muita gente não falou, pra mim não dá, e esse foi a minha vez, né cara, eu falei, pra mim não dá, pô, tem, ô Luiz, tem muito jogo de primeira pessoa muito melhor que Resident Evil 7 e 8, cara, Metro Exodus, né, já jogou Metro, jogo foda, cara, não, não joguei, mano, tem tantos, tem uma infinidade de jogos de primeira pessoa, que na sétima e na oitava geração saiu, jogo de primeira pessoa com força, tem, nossa, vou falar aqui, vou ficar duas horas falando aqui, só, só jogo, só jogo que é melhor que Resident Evil 7 e 8, cara, por isso que eu falo, que eles mudaram, pra perspectiva genérica, cara, jogo de primeira pessoa, genérico, pô, ficou genérico demais, pô, entendeu, eles tinham que continuar na pegada, fazer um Resident Evil novo, com a pegada dos remakes, né, com a câmera atrás, igual o E6, E5, entendeu, que aí a galera ia continuar, né, cara, mas vamos aí pro próximo tópico, aí já tá dando quase uma hora de live, né, e Luiz, hoje em dia, Resident Evil virou uma marca, como a gente já falou, né, e o jogo perdeu totalmente sua identidade, survival all, cara, e hoje em dia, como a gente acabou de falar, é outra coisa, é outro jogo, é, você gostou, cara, da direção que o Resident Evil foi, né, que justamente foi a direção totalmente imposta aí, né, ao contrário, né, o que você achou, o que você acha? Cara, infelizmente, infelizmente não, porque assim, como eu falei, do 1 ao 5, eu joguei todos, só que a partir do 6, eu já meio que perdi a vontade, porque justamente, perdeu, né, cara, perdeu aquela magia, né. O Luiz, o Resident Evil, não sei se você chegou a ver, o Revelations, é melhor que o 6, cara, e o 5, não sei se você chegou a jogar, você chegou a jogar? Tinha o Dui também, que era, não sei se era Outbreak, alguma coisa assim, você lembra desse? Não, Outbreak não saiu pra, saiu pra Playstation 2, os dois. É, Playstation 2, é verdade. É, que era legalzinho também, mano, não sei se você curtiu. Era bem mais ou menos, cara, o jogo, ele funcionava online, e tem um lance lá muito bizarro na gameplay, cara. Mas, assim, é, cara, eu confesso pra você, depois do 5, o 5 foi minha decepção, mesmo assim, sendo, tipo, um jogo aceitável, depois eu não tive mais, aí eu virei meio que, jogando pelo YouTube, sabe, assistindo, vendo pouco. Aí, você é muito mais radical que eu, hein, cara, eu joguei quase, eu joguei todos quase, o único que eu não joguei, e o único que eu não joguei foi justamente o 7 e o 8, que pra mim não dá, mano. Agora, o resto eu joguei, o resto eu joguei e zerei todos. E antes que o pessoal critica, eu não sou um cara, tipo assim, radical e retrô, tanto que, eu jogo o Play 4, Switch, tudo mais, mas eu não tive mais vontade de jogar, cara, sendo que eu amo os primeiros. O 7 falou que o 4 é bom, o 5 é ok, o 6 é lixo, e o 7 é ótimo. Eu não acho o 6 lixo, não, cara, ele é um jogo mediano, mediano. O que salvou o Resident Evil 6, foi a campanha do Leon, e o que a galera não custa do Resident Evil 6, é porque ele quis agradar gregos e troianos, e deu merda. O Erico disse que eu só voltei a jogar quando apareceu, algo parecido com Resident Evil, que foi Dead Space 1 e 2. Aí, Dead Space é um jogão. Dead Space é demais, nossa, jogaço, velho. Uma hora eu faço live aqui do Dead Space, cara. Jogaço, nossa, excelente. Eu zerei os três, zerei os três jogos, só um foda. O Sérgio falou, Luiz, joga o Sérgio, por favor, você vai se surpreender. Eu tinha um preconceito com o jogo e quebrei a cara. Não é bem assim, o Sérgio. Talvez ele até jogue, até goste, mas não vai achar tão bom assim. O Alex falou que os cachorros do Rê estão atacando alguém aí. Ele está falando aqui, caso que os cachorros estavam uivando aqui. É o corona, o Resident Evil preveu até isso. O vírus que ia infectar todo mundo, cara. Cara, justamente como o tópico disse, infelizmente Resident Evil virou outra coisa. Tem muito jogo bom ainda para curtir. Infelizmente, eu não gosto mais de Resident Evil. Era uma das minhas franquias preferidas, mas infelizmente borraram nela toda. Só tem... Quem gosta ainda, você é o cara, porque eu não consigo. Eu não consigo, cara. E olha que eu nem sou tão radical, o Luiz parou lá no 5, eu joguei todos, joguei todos antes do 7. E eu acho assim, cara, eu acho que a série tem que voltar a ser terceira pessoa. E eu jogo. Primeira pessoa não dá, cara. Primeira não dá, bora. Assim, eles estão fazendo os remakes agora, né? Seria legal eles fazerem também do Cote Verônica, do Zero, e depois lançar um novo nessa roupagem, né? Eu acho que ficaria legal. Inclusive vai ter aí o remake do Resident Evil 4, cara. Eu tô com medo. É verdade. Porque, cara, eles estragaram o remake do 3, cara. Muito ruim, mano. Não, mas eu acho que o 4, se eu não me engano, foi o que mais vendeu, não foi? Foi um dos que mais vendeu, sim. Eles não vão, cara, fazer besteira nesse, velho. Eles sabem que é um game muito... Cara, afambado, na verdade, a maioria da fanbase do Resident Evil veio do 4, cara. Veio do 4. Veio do 4, porque é onde muita gente, muitos moleques, tipo assim, moleque da idade do meu filho, assim, começou a jogar Resident Evil, cara. Entendeu? E posso te falar uma coisa? Eles começaram jogando a pior versão do 4, que era do Play 2. É o que tinha, né, Luiz? É o que tinha. Hoje os caras fizeram até patch aí, os caras demoraram 8 anos pra fazer o patch em HD, que é projeto de fã, e ficou melhor que as versões em HD remaster, que fizeram oficiais, cara. Mas, pra você ver, né, cara, como é que é que o Resident Evil chegou na dimensão que, cara, como que eu falei, era uma das minhas franquias favoritas, infelizmente, hoje já não é mais, cara. Porque até o Castlevania, o Castlevania, quando eles tentaram mudar assim demais, o que aconteceu? Acabou o jogo, pô. Ninguém mais quis. E olha que o Lords of Shadow 1 e 2 nem é tão ruim assim, é um baita jogo. O 1 e o 0, o 2 eu joguei só um pouquinho. Mas, vamos lá pro tópico 8, né, o último tópico aí, Luiz? Pra nós terminar essa live aí, vai ficar muito tempo aí que já é quase 9 e meia, né, eu tô com fome, você também, tô ligado. E, como é uma live pautada, né, e não tem tanta gente, só tem eu e você, que esses bandos de mundo, não era pra estar na live aqui, ia durar mais a live, né, cara? Ah, então aqui comentando, isso que é o mais engraçado. É, você vê, né, cara, você vê. Mas vamos lá pro tópico 8, o último tópico, e o Resident Evil 1 ainda, você acha bom ainda pra jogar até hoje, ô Luiz? Ou não dá pra jogar mais? Como eu vim daquela época, pra mim é perfeito, cara, tanto que eu, tipo, eu jogo de boa. Eu acho que assim, quem é novo e não suporta o gráfico do Playstation, do Saturn, joga pelo menos a do GameCube, cara, que vale a pena. O Remake, né? É, o Remake. Porque assim, a história é boa, os gráficos são legais, e tem toda a atmosfera, né, do game. Então assim, jogue, nem que seja o Remake se você não suporta os gráficos antigos. Agora, se você não tem problema com gráfico, você é um jogador raiz, de verdade, cara, jogue qualquer versão que vale a pena. Só pelo enredo já vale a pena. Vou dar um pulinho aqui no gameplay pra ficar um pouco mais na frente ali que tá acabando. Olha só, hein? Olha lá, vê os comentários, hein? Ó, Alex falou, Neils, o que você acha do Castlevania de 64? Pelo amor de Deus, você quer que eu fale alguma coisa? E aí, Luiz, o que você acha dos Castlevania de 64? 64? Cara, esse é o tipo de jogo que pra mim só funciona no 2D, velho. Cara, é jogo... Não, ô, Luiz, mas esse do 64 é ruim demais, Luiz. Não, tem o do Play 2 que era legal também. Não, sim, sim, mas olha só, o 64, na época, tava numa safra de jogo ruim, cara. Que nossa senhora, mano. Que era o Superman? É um monte de jogo. É porque, assim, foi uma geração que sofreu um pouco porque, assim, os caras foram obrigados a saltar pro 3D, né? E eles não sabiam muito bem como fazer ainda. Na verdade, quem sofreu foi a Nintendo, de burrice, de ficar com o cartucho ainda, né, mano? É, sim. Não cabia, não cabia nada, pô. Foi um milagre sair Resident Evil 2 ainda pro 64, pô. Foi um milagre, um milagre. E não saiu pro Saturn, ó, chorando aqui. O Érico disse, infelizmente, re-raiz é igual a RPG de turno, já era. Não concordo. Por que que eu não concordo? Não compare Resident com essa porcaria de RPG, não, pô. Posso falar uma coisa? Fazer um Resident Raiz hoje ia custar, eu acho que... É um jogo de nicho. Ia custar 20% do orçamento que os caras usam pra fazer esses games novos. Então, o lucro, eu acho que já era garantido, cara. E ia ser um jogo de nicho, mas ia vender bem também. Porque tem muito cara que gosta, né, cara? Do jogo mais raiz. Sim. O Alex falou que tá trampando, seu safari. Ah, tá bom, Alex. Tá bom, Alex. O Marcelo tem um monte de RPG de tudo indie. Já não sei. Isso aí que... Isso aí, quem manja isso aí é o Luiz. E aí, Luiz? Eu gosto pra caramba. RPG é vida, mano. Ah, tem muito RPG por turno bom também, cara. É porque o Marcelo... Dragon Quest até hoje. O Marcelo é novo no canal, ele não sabe que eu não curto RPG. Eu não curto RPG, cara. Não curto, não é comigo, não. Eu acho assim, eu nem gosto de falar mal numa parada que eu nem jogo. Então, eu prefiro deixar que quem... Pra quem joga falar alguma coisa. Mas você já falou, né, que como você falou, ainda dá pra jogar, mas... Posso falar? Essa comparação com RPG, tem muita RPG saindo aí hoje, cara. A Square continua fazendo uma parte de RPG por turno, Octopath. Eu acho que assim, hoje o mercado é tão grande, tem espaço pra agradar todo mundo, cara. E o que você pôr no mercado que for bem feito vai vender, velho. Independente de como ele é. Sim, sim. É igual você falou aí, né, que ainda dá pra jogar o Rei E1, né? Cara que igual nós assim, que é um pouco mais velho, não tem problema com gráfico mais antigo. Eu mesmo, eu jogo tranquilamente. Eu não tenho essa frescura. Mas como você disse, os caras mais novos tem, joga o remake, cara. Porque o remake, ele substituiu o jogo original, né? E ele é uma obra de arte, cara. Quando você joga, você fala, cara... E se você jogar no emulador de Nintendo Wii, pra quem for mais motivar, que não quiser comprar, cara, o emulador ainda deixa os gráficos melhores ainda. Então, é... Não, cara, a versão de PC, cara, a versão de PC do remake é linda demais, cara. Você bota... Você roda em 4K com a placazinha mais ou menos, cara. O jogo é leve. O jogo é leve, cara, e você roda com os gráficos o máximo possível, cara. Você bota tudo no talo lá e roda filé demais, cara. Como você disse, eu ainda, como eu disse... É... Eu ainda acho que dá pra rodar... Jogar normalmente o Resident Evil 1 e o remake. A galera que curte aí tem todo... Agora tem quase todas as plataformas. Joguem, aproveitem. O jogo já está quase 30 anos. Um baita jogaço aí, cara. Que fez... Fez e faz história até hoje, né, cara. Se não fosse esse primeiro Resident aí, não existiriam os outros, né. É um baita jogo que eu curto até... Tenho lembranças até hoje, né, da gente jogando na época da locadora. Muitos amigos já se foram, né. Daquela época de locadora, massa. Mas é isso aí, galera. Isso aí que a gente tinha pra falar desse jogo maravilhoso aí que está completando... Que completou, na verdade, 26 anos ontem, né. E, Luiz, suas considerações finais e seu jabá, Luiz. Opa! Bom, primeiramente agradecer aí todo mundo, né. Principalmente aí também os amigos aí que eu joguei o link lá de última hora. A galera aí compareceu em peso, né. Agradecer o Neilson aí. Acho que... Você já me chamou pra tanta live, cara. Eu não consegui participar. Eu falei, não, hoje eu tenho que ir, velho. Espero que eu consiga participar mais vezes aí. Achei bacana. E amanhã, não sei se você vai participar lá da minha também, né. Pra quem curtiu... Amanhã tô lá, amanhã tô lá, amanhã tô lá. Demorou. Então, pra quem curte aí o canal do Neilson, ó, ele vai estar lá amanhã no meu, tá sempre participando lá, que é o Titan Game Studios. Só procurar aí o primeiro resultado com um Tzinho preto. Deixa eu... Peraí, deixa eu colocar aqui o seu canal no comentário fixado aqui. Aí a galera dá uma olhada no comentário aí, a galera dá uma olhada. Peraí, vou fixar ele aqui, tá. E pra todos os meus amigos que estão assistindo aí, né, se inscreve aí no canal do Neilson nesse de lives e no principal, né, Neilson? Pra dar uma força lá. É, isso aí mesmo, isso aí. Pra gente fazer esses canais crescerem aí, porque canal que faz, assim, as coisas porque gosta, porque ama, porque viveu a época são poucos, pessoal. Eu vejo que hoje muita gente aí faz simplesmente pra, né, aparecer, ganhar grana. A gente tá aí... E não tá errado, né, mais... É, não tá errado. Mas a gente, cara, a gente realmente viveu essa época, né? Ó, o comentário do... Quer dizer, o canal do Luiz tá no comentário aí, ó, que eu deixei aí, foi o último comentário que eu larguei agora. Se vocês quiserem lá, vai lá no canal dele se vocês gostarem. O Luiz, pra quem não conhece o Luiz, ele é programador aí, né, cara? Logo, logo vai se mudar daqui do Brasil, vai ficar importante esses meninos. Ó, daqui uns dias ele vai estar falando português de Portugal, horas pois, ele vai estar falando. Pois é. Eu quero ver, Luiz, você chegar com o bigodão assim, e falar no sotaque de português de Portugal. Inclusive, cara, eu tô combinando com os amigos que eu tenho lá pra gente fazer umas lives em conjunto, pra eles falarem a história da SEGA lá, entendeu? Do ponto de vista deles, como que era ser fã da SEGA. Legal, cara, legal. Acho que vai vir bastante conteúdo legal disso aí, velho. E a gente vai continuar fazendo nossas lives aí também, né? Sim, sim. Galera, quem não deixou o like, deixa aí pra fortalecer. Vão lá, curta o canal, se inscrevam no canal do Luiz, curta a live aí quem não curtiu ainda, e até a próxima aí, galera, até a próxima. E, ó, o Sérgio, parece ainda é um mês já, cara, o Sérgio não participa da live, o Sérgio. Ó, Alex, o Luiz vai voltar a padeira. O que que ele falou? O Luiz vai voltar a padeira. Eu vi a notícia que os portugueses estavam preocupados, mas os filhos estavam assistindo os YouTubes brasileiros e estavam pegando a mania da língua. Acho que eles vão precisar de se adaptar. Verdade, né, cara? Nossa, o português é muito melhor, vamos se dizer, né, cara? É verdade, né? Nem comparação, mano. Nossa senhora. Mas vamos ficando nessa aí. Primeiro, para dar despedida aí, quero agradecer o Érico aí, que está na live, o Alex, o Marcelo aí, que é amigo do Luiz, né? O Sérgio aí, né, cara? O pessoal que começou, o Casterado, né, o Plays, o Seafield, o Nettrip, quem mais? O Retardatário dos Games, o Fierupo, o Digital Warriors, né? Todo mundo que compareceu na live aí, até o Helder, que apareceu rapidinho e foi embora, né? O Darley também e o Genesis Fight Engine aí, todo mundo que compareceu, valeu por ter comparecido aí, o Luiz deu uma compartilhada ao canal aí, deu uma subida, valeu aí, Luiz. ter tirado o seu tempinho aí para ter gravado aqui esse tema aqui maravilhoso com a gente aqui e ficamos nessa aí, né, Luiz? Até a próxima live, né? Até, valeu, pessoal, e amanhã estamos juntos oito e meia lá no meu canal, apareçam lá. Falou! Abraço a todos! Falou! E amanhã, Luiz. E amanhã, Luiz. E amanhã, Luiz. E amanhã, Luiz. Obrigado.